É isso aí galera, já estamos em clima de rali e tá todo mundo falando da bolha dos sertões 2020. Eu tô aqui, vim conhecer e apresentar para você também. Tá todo mundo convidado, vamos lá? Muitas equipes trazem o seu próprio esquema de alimentação, cozinheiro, enfim, mas a maioria das pessoas comem aqui ó, na troca de alimentação. Vamos lá? Vamos acompanhar. Todos os produtos que vão ser usados na preparação da comida já saem aqui de São Paulo, tudo isso, claro, por causa das regras da Covid, né, por medidas de segurança. Olha, olha que hora boa que eu cheguei, tá chegando o macarrão. Tá tudo perfeito aqui, tudo seguindo as regras de segurança. Agora eu vou procurar uma mesa, isso é legal. Todo mundo almoça junto. E olha, essa aqui é a base, né, a casa do pessoal da categoria Self by Motul. Uma categoria muito bacana, eu acho sensacional, que são pilotos que correm sem assistência mecânica. Então você vê aqui as motos, né, as caixas, com tudo o que eles vão precisar para fazer os reparos e eles dormem naquelas tendas ali. Bom, e como toda cidade, né, a cidade dos sertões também tem um posto médico, tem estrutura de ambulância. Inclusive, se acontecer alguma coisa, algum acidente com algum competidor, o tempo que o helicóptero de resgate demora para chegar até o local do acidente são apenas 10 minutos. Bom, eu tô aqui com o Felipe Webb, que ele é médico, né, do aéreo. Tudo bom, Felipe? Tudo bom. A gente queria conhecer um pouco mais dessa estrutura de saúde, né, de emergência. Que tipo de ocorrências vocês atendem mais, com mais frequência? A maioria do atendimento aqui é ortopédico. A gente tem ainda duas UTIs móveis e os dois helicópteros, né. Então, a gente pega desde o acidente mais grave na prova até uma desidratação leve, alguma coisa assim. A gente tem uma área reservada para a COVID, separado, isolada da carreta, não tem contato com essa parte. Aqui é para o atendimento geral. A gente tem nessa carreta uma sala ainda baritada com raio-x. A gente poder fazer os exames aqui, não precisa depender de nenhum hospital para fazer isso. Então, o que o participante, o paciente chegar aqui e precisar, a gente tá pronto para atender. Obrigada, Felipe. Vamos continuar, então, nossa jornada pela bolha? Então, aqui, ó, essa fila de carros é a vistoria da categoria. Ali atrás, a gente vê a famosa rampa da largada promocional. E do outro lado, temos mais equipes, mais garagens. Meu, olha esse busão chegando aí. Bom, promessa é dívida. Eu falei que eu ia apresentar para vocês a bolha dos sertões 2020. Achei sensacional. Espero que vocês tenham gostado também. A partir de agora é só poeira para cima. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto